O que eu quero de novo? Mulher espetacular, já quero te ver de novo Diferente da minha ex, essa daí não sei tá foco Então explica aí amiga, porque eu quero de novo Vou chegando com jeitinho, com carinha de anjinho Mas eu sumi na levada, vou representar a garraba Nem fita colocada, nem fita botada Nem fita botada e depois dá taba na cara Fita colocada, nem fita botada Nem fita botada e depois dá taba na cara Nem fita colocada, nem fita botada Nem fita botada e depois dá taba na cara Vou representar a garraba Nem fita colocada, nem fita botada Nem fita botada e depois dá taba na cara Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Esse troféu vai pra você, eu nem preciso lhe dizer Não me pergunte o porquê você só fez o merecer Mulher espetacular, já quero te ver de novo Diferente da minha ex, essa daí não sei tá foco Então explica aí amiga, porque eu quero de novo Vou chegando com jeitinho Com carinha de anjinho Mas eu sumi na levada Vou representar a garraba Nem fita colocada, nem fita botada Nem fita botada, 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 nem fita botada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho